Família, seguidores da OMB Estamos aqui no making of the mais um novo videoclip A malta tá sempre a trabalhar mesmo nas férias Fiquem ligados, certeza Mais uma vez, como já disse o meu mano, saca? É mais um daqueles vídeos que a malta lá na banda A nível do mundo, não só na banda, mas a nível do mundo não quer perder Para os nossos seguidores saibam por onde nos encontraram OMB For Life, One Love WE NEVER STOP